Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos orar, agradecer ao Papai do Céu por esse dia maravilhoso, tá bom? E a oração, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Vocês lembram qual é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Qual é? Vocês já sabem. Então, feche os olhinhos, junte as mãozinhas e vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, então o Papai do Céu, ele ouve a nossa oração. Então, cada um de vocês, que ora, o Papai do Céu, ele nos ouve e ele nos entende e ele nos atende, tá bom? Isso. Então agora, vamos para mais uma aulinha, tá bom? Então, a nossa aulinha de hoje é de matemática. Vocês já sabem o que é um conjunto. Isso, então, nós vamos aprender o que é conjunto. E que o conjunto, ele se classifica, né? Em vazio e unitário, tá bom? Então, nós iremos ver o que é um conjunto, né? O que é conjunto e vamos saber o que é um conjunto vazio. O que é um conjunto unitário, hein? Vocês já sabem? Então, vamos lá. Vamos ver o que é um conjunto. Olha só. Conjunto. É várias coisas, tá bom? Reunidas, por exemplo. Aí é um conjunto de brinquedos, tá bom? Então, aí, nesse conjunto que vocês estão vendo, tem vários brinquedos, né? Aí é um conjunto de vários brinquedos. Então, pode ser um conjunto de brinquedos, pode ser um conjunto de frutas, pode ser conjunto de bonecas, pode ser conjunto de livros, de lápis, canetas, tá bom? Então, conjunto, pode ser conjunto de qualquer coisa que você tenha variedades. Aí, por exemplo, tem um conjunto de brinquedos, olha ele aí, tá bom? Aí é um conjunto de brinquedos, tá? O que é que tem aí nesse conjunto? Vamos ver. Tem tambor, tem boneca, tem bicicleta, tem pipa, tem avião, tem o cavalinho e tem o navio. Tem balinhas, então, aí é um conjunto, ou seja, várias coisas, né? Um conjunto, ele é formado por várias coisas, tá bom? Pode ser brinquedo, né? Pode ser conjunto de cadeiras, de lápis, de frutas, de legumes. Mas, o que você imaginar que tem em quantidades, né? É conjunto, né? E o conjunto, ele se classifica, tem uma classificação. Então, a gente vai ver esses tipos de conjunto, tá bom? Então, vamos lá. Olha só! Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Vocês estão vendo algum objeto aí nesse conjunto? Não. Tem brinquedo dentro dele? Nananina, não. Tem fruta? Também não. Tem alguma coisa aí dentro dele? Não tem nada, né? Esse conjunto, ele é vazio. O nome já tá dizendo. Conjunto vazio. Vazio porque não tem nada, né? Um conjunto vazio, tem alguma coisa? Não. Alguma coisa vazia, tem? Uma panela vazia, tem alguma comida dentro? Não. Uma bandeja vazia de pão. Tem algum pão nela? Não. A mesma coisa é o conjunto. Ele é vazio porque ele não tem nada. Não tem objeto nenhum. Ok, meus amores? Então, já sabe. Vazio. Tem alguma coisa? Não. Não tem nada. Ok? Muito bem. Vamos para outro conjunto. Olha só. Vamos ver. Tem outro conjunto. Uma bola. O que é isso aí? Uma bola. Isso. Vocês estão vendo quantas bolas dentro desse conjuntinho? Tem quantas? Uma. Então, esse conjunto, que só tem um elemento, é chamado de conjunto unitário. Repita com a tia. Unitário. De novo. Unitário. Por que é unitário? Porque só tem um elemento. Está vendo? Ele só tem um elemento. Então, é no caso da bolinha aí. Está vendo? Nesse caso, aí só tem um elemento. Então, ele se chama conjunto unitário. Porque só tem um elemento. Vazio, não tem nada. Unitário, tem uma só coisa. Pode ser bola, pode ser frutas. Só teve um. É unitário. Ok? Está bom? Mas agora, vamos ver vários conjuntos. Olha só. Nesse conjunto, ele tem quantas tartaruguinhas aí? Quantas tartarugas? Uma. Uma tartaruga. Então, como é o nome desse conjuntinho? Conjunto unitário. Conjunto unitário. Por quê? Porque só tem um elemento. Esse é o conjunto dos animais. Então, nesse conjunto, só tem um elemento. Então, é chamado de unitário. De novo, unitário. Muito bem. Vamos ver outro conjunto de animais. Olha só. O conjunto de peixinhos. E dentro desse conjunto, que vocês estão vendo aí, tem quantos elementos? Vamos contar. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Peixinhos. Quatro peixinhos. Olha só o numeral quatro aí. Muito bem. O número quatro. Então, esse conjunto que vocês estão vendo aí, ele tem quatro elementos. Ou seja, quatro peixinhos. Certo? Se fosse frutas, era quatro frutas. Certo? Então, esse conjunto de peixinhos tem quatro peixinhos. Será que tem mais outro conjunto? Vamos ver? Olha só o conjunto de cavalinhos marinhos. Contem aí pra tia. Quantos cavalinhos tem? Um, dois, três, quatro e cinco. Então, nesse conjunto, tá vendo aí? Nesse conjunto, ele tem cinco cavalinhos marinhos. Né? Nesse conjunto, ele tem cinco cavalos marinhos. Isso. Olha só o numeral aí, indicando que o conjunto tem cinco cavalinhos marinhos. Vamos ver outro conjunto? Será que tem? Olha só. Esse conjunto é o conjunto de caranguejinhos. Vocês conhecem caranguejos? Conhecem? Isso. Então, esse conjuntinho aí é o conjunto de caranguejos. Vamos contar? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito caranguejinhos. Olha só, então. Olha aí o numeral oito. Então, nesse conjunto que vocês estão vendo, ele tem oito caranguejinhos. Outra coisa que a tia vai falar. Olha. Todo conjunto, ele tem um círculo. Tá vendo? Pode ser círculo. Tá? Olha ele aí, olha. Tá vendo? Nesse conjunto, ele tá circuladinho. Tá vendo, ó, hein? Então, isso significa que é um conjunto. Se não tiver nenhuma linha, não tá falando que é conjunto. Então, todo conjunto é identificado por uma linha. Tá vendo? Pode ser círculo. Pode ser... A linha pode ser do jeito que você quiser. Tá bom? Pode ser triangular. Pode ser retangular. Qualquer forma que você quiser. Tá bom? Então, conjunto é identificado por uma linha. Tá vendo aí a linhazinha? Muito bem. Então, agora, chegou a hora da nossa agendinha. Muito bem. Olha lá. Então, a nossa agendinha é no livro de matemática, nas páginas 76 e 77. Caprichem na atividade que a tia quer ver. Tá bom, meus amores? Beijo da tia. Tchau. Até a nossa próxima aula.